Então, vamos começar a apresentação de hoje. Nós fizemos uma aventura durante três mensagens. Nessas três mensagens foram resumidas mais ou menos sete mensagens. Por isso foi muita matéria, não foi? Foi muita coisa que nós vimos, mas eu tentei dar o máximo de detalhe possível sobre os eventos finais. Nós hoje vamos fazer uma aventura ainda maior, está bem? Porquê? Porque vamos resumir numa hora oito mensagens, ok? Não sei se estão preparados. Vai ser muita matéria, mas eu garanto-vos que esta é que é a mais importante de todas. Ok? Então, nós vimos os eventos finais, vimos coisas que parecem assustadoras, mas tivemos a promessa do Senhor que estará connosco, que nos guiará. Lembram-se dessa promessa? Mas isso só vai acontecer se eu, Ruben, estiver o quê? Se eu estiver o quê? Pre-preparado. Ok. Então, o desafio de hoje é nós vermos o que é que eu tenho de fazer para estar preparado. Pode ser? Bom, eu já disse isso duas vezes, vou dizer outra vez. Deus está a tentar ensinar isto ao homem há milhares de anos. E só a última geração é que vai efetivamente ser um exemplo para o universo daquilo que Deus pretende fazer do homem. E nós vamos ver que se nós quisermos fazer parte desse grupo, dessa tropa de elite, desse exército que vai seguir o Senhor para todo o lado onde Ele andar, nós temos hoje que nos começar a preparar para isso. Está bom? Vamos então nos levantar e vamos começar com uma oração. Amém? Querido Pai que estás nos céus, em nós valor algum há. Mas bom Pai, nós não queremos nos exaltar. Queremos é que Tu sejas exaltado em nós. Oh Pai, unge-nos agora com o Teu Santo Espírito, para que possamos entender a Tua Palavra e, sobretudo, para que possamos que Tu te manifestes em cada um de nós. Ajuda-nos a entender este maravilhoso caminho espiritual que Tu tens andado a tentar ensinar ao homem e ajude-nos a pôr em prática a nossa vida hoje. É aquilo que pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok. Então, voltando ao livro de Apocalipse, nós estamos agora no capítulo 17. Nós não pudemos ver tudo, já houve vários que me pediram se eu podia falar sobre Apocalipse 17 e não vamos ter tempo para isso, mas fica para um... Precisamos de mais um GYC, não é? Em Apocalipse 14, versículos 1 e 2 e nos versículos seguintes fala desta tropa de elite que se chama de... Qual é o seu nome? 144 mil. Que têm o quê? Nas testes escrito o nome de seu Pai. E reparem nestas características delas. Diz no versículo 4 e 5 que estes não estão contaminados com mulheres porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Estes são os que dentro dos homens foram comprados com premissias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano porque são... São o quê? Irrepreensíveis diante do trono de Deus. Mas... Como é que um ser humano pode ser irrepreensível diante do trono de Deus? A resposta está no outro capítulo que nós começámos a estudar que era o capítulo Apocalipse, versículo 7. Lembram-se como é que... Qual era o símbolo para o povo de Deus em Apocalipse, capítulo 7? Era o quê? Uma árvore. Lembram-se disso? Agora repara como é que continua um pouco mais à frente este capítulo e diz que... Não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que haja selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados e eram o quê? 144 mil. Então aquelas árvores são quem? São os 144 mil. E qual é a principal característica destes 144 mil? Um dos anciãos me falou dizendo estes são os tão vestidos de vestes brancas. Esta é a principal característica dos 144 mil. O que é que representa estas vestes brancas? Muito bem, vocês responderam bem. Representa a justiça de Cristo. Mas é preciso nós sabermos o que é que isto quer dizer para nós entendermos o que é que hoje nós temos que fazer. E disse-lhe Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande? Eles vão passar por onde? Pelos eventos finais que nós vimos e estudámos ao longo destes dias. São estes que vão passar por isto e branquearam suas vestes, desculpem, e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Então estes homens e estas mulheres, eles vão receber a justiça de Cristo. A minha pergunta é, esta justiça de Cristo está disponível para cada um de nós? Porque sabem, sem isto, ninguém, ninguém estará preparado para os eventos finais. Ninguém. Então será que é muito importante nós entendermos o que é que isto quer dizer? Reparem bem, nós hoje, para resumir, eu vou usar mais o Espírito de profecia, está bem? Nós podemos ver isto tudo só pela Bíblia, mas para ganhar tempo nós vamos usar um pouco mais o Espírito de profecia. Então, os dois grupos de vigias referindo-se à parábola das dez virgens, mais uma vez, para nós entendermos o que é isto das virgens, porque eles eram, os 144 mil eram o quê? Eram virgens. Diz, estes dois grupos de vigias representam as duas classes que professam estar à espera do seu Senhor. São chamadas virgens porque professam a fé pura. Ou seja, eles são virgens porque as suas doutrinas não estão contaminadas. Eles têm a fé pura. Eles acreditam na verdade. Por isso, são virgens. Mas isso não chega. Continua o texto e dizer agora no livro do evangelismo, Deus confiar ao seu povo uma obra a ser executada na terra. A terceira mensagem angélica deveria ser dada para todos os habitantes da terra recebessem a advertência. O povo de Deus precisa purificar sua alma pela obediência da verdade e preparar-se para estar sem falta perante ele em sua vinda. Acham que este texto é compatível com o que vimos que eles são irrepreensíveis diante do trono de Deus? Acham que sim? Está a falar da mesma coisa ou não? Está a falar da mesma coisa? Nós precisamos estar como? O que é que diz o texto? Sem falta perante ele em sua vinda. Isto são textos bem fortes, não são? Como é que é possível ao ser humano estar sem falta perante ele na sua vinda? E isto é então a justiça de Cristo. A única esperança a todo homem está em Jesus Cristo que trouxe a veste de sua justiça para pôr sobre o pecador que despiça suas vestes de imundícia. Nós temos que retirar de nós a nossa roupa e receber uma nova roupa. Todos quando se entraram pelas portas da cidade trajarão as vestes da justiça de Cristo. Ninguém entrará na cidade santa sem as vestes da justiça de Cristo. Não haverá nenhuma cobertura de pecados e faltas para ocultar a deformidade do caráter. Veste alguma será lavada mas todas serão puras e imaculadas. Ninguém entrará no céu com pecados. Ninguém entrará no céu com um caráter defeituoso. Mas entraremos no céu com as vestes da justiça de Cristo. Ok. então eu queria fazer uma pergunta muito simples. O que é a justiça de Cristo? Precisamos dela? Sim? O que é a justiça de Cristo? Essa pergunta é mais difícil, não é? A justiça de Cristo é dividida em duas partes. e para nós entendermos então como, o que é que isto quer dizer, quais são as suas partes e qual é a minha, o que é que eu tenho que fazer e o que é que Deus tem de fazer, a melhor maneira é nós olharmos para um mapa que Deus deixou ao homem há milhares de anos atrás. E esse mapa é precisamente o santuário. quando eu olho para o santuário eu vejo a justiça de Cristo e eu vejo as várias componentes e Deus me está a ensinar Ruben, tu tens que fazer isto para que eu faça isto. Reparem bem, a justiça de Cristo é para toda a humanidade? toda a humanidade vai receber a justiça de Cristo? Ok, então, vamos com se nem todos vão receber a justiça de Cristo qual vai ser a diferença entre um grupo e o outro? É que um grupo de pessoas vai dar autorização a Deus para que ele possa derramar a sua justiça neles e os outros não vão dar autorização a Deus certo? Porquê? Porque Deus não pode obrigar ninguém a ser salvo Deus não pode obrigar ninguém a receber a sua justiça Satanás é que tenta forçar Deus não pode Deus precisa da minha autorização em Apocalipse 3.20 diz que Jesus está batendo à porta porque é que ele está batendo à porta? Porquê? Porque ele precisa da minha autorização para entrar irmãos como é que eu dou autorização a Deus para ele entrar? E este é que é o foco principal o que é que eu tenho de fazer para permitir o Senhor entrar no meu coração e fazer a sua obra é que muitas vezes nós falamos de justificação pela fé nós falamos de santificação falamos de justiça de Cristo mas não explicamos o evangelho da salvação que é qual? como é que eu posso apropriar das promessas do Senhor como é que eu dou autorização a Deus para agir na minha vida o que é que eu tenho de fazer eu tenho alguma obra na justificação ou na santificação ou isso é obra 100% de Deus pergunta difícil agora não é? justificação pela fé é obra 100% de Deus santificação é obra 100% de eu posso me transformar a mim próprio não 100% de então porque é que toda a gente no mundo não é santificada e justificada se a obra é 100% de Deus então percebeu o que eu estou a dizer a obra é 100% de Deus mas eu tenho que permitir Deus fazer essa obra vamos ver como é que isso funciona sim vamos lá então a mensagem presente justificação pela fé é mensagem vinda de Deus tem credenciais divinas pois seu fruto é para a santidade existe uma ligação direta entre justificação pela fé e santificação mas elas são coisas distintas tá bom e têm funções diferentes alguns necessitam grandemente a preciosa verdade que lhes foi apresentada mas irmãos isto é muito sério não existe um em 100 que compreenda por si mesmo a verdade bíblica sobre este assunto tão necessário para o nosso bem-estar presente e o nosso bem-estar eterno não acham que esta citação assusta um bocado não há um em 100 que entenda o que é isto da justificação pela fé o que é isto do fruto da santidade como povo devemos ser estudantes diligentes da profecia foi isto que nós tivemos a fazer durante este fim de semana estudar a profecia não devemos sossegar sem entendermos claramente o que é então profecia santuário como é que eu para estudar a profecia tem a ver com o santuário o santuário era algo que Deus deu lá para o povo de Israel havia sacrifícios de cordeiros o que é que isto tem a ver com as profecias o que é que isto tem a ver com eu estar pronto para a vinda do Senhor Jesus Cristo mas o santuário apresentado nas visões de Daniel e João e esse assunto verte muita luz sobre a nossa atitude e a nossa obra a nossa obra atual irmãos para eu saber como está pronto para os eventos finais eu tenho de olhar para o santuário é extraordinário isto não é? há quantos anos é que Deus deu o santuário ao homem? há cerca de 3600 anos atrás e ele está a tentar explicar isto ao homem há tanto tempo e nós insistimos em não saber Jesus disse eu sou o caminho em Salmos 68 diz ó Deus eles têm visto os teus caminhos os caminhos do meu Deus meu Rei estão onde? no santuário Salmos 77 o teu caminho ao Deus está onde? no santuário no Velho Testamento diz que a entrada para o santuário aquela a entrada que estava quando estou fora do santuário para entrar tem que passar uma cortina essa entrada segundo o Velho Testamento chamava-se a entrada do caminho certo? segundo a tradição judaica a passagem do pátio para o lugar santo chamava-se a porta da verdade e também segundo a tradição judaica a porta entre o lugar a cortina entre o lugar santo e o lugar santíssimo chamava-se a porta da vida quando Cristo disse eu sou o caminho a verdade e a vida qualquer judeu imediatamente percebeu o que é que ele queria dizer ele estava a dizer eu sou o santuário eu sou este caminho Cristo está representado no santuário mas e reparem bem ali haverá uma estrada um caminho que se chamará caminho santo os imundos não passará por ele mas será para os ramidos este caminho do santuário é para quem? é para quem? para os ramidos é para os 144 mil é para aqueles que vão estar pronto para os eventos finais os caminhantes até mesmo os loucos nele não errarão e para terminar esta parte do caminho do santuário foi mostrado que o verdadeiro povo de Deus é o sal da terra e a luz do mundo Deus requer contínuo progresso no conhecimento da verdade e no caminho da santidade então eles compreenderão a intromissão de Satanás e no poder de Jesus o que é que vão fazer? onde resistiu amém? o apóstolo o apóstolo Paulo disse em sua carta aos hebreus para terminarmos esta analogia repara bem o que é que ele diz deste caminho portanto nós estamos a dizer que Cristo é o santuário e que o santuário é um caminho ou seja é algo que nós temos que percorrer espiritualmente estão a compreender? portanto o santuário é como se fosse um progresso espiritual reparem então o que é que diz o apóstolo Paulo mas no segundo só o sumo sacerdote uma vez por ano não sem sangue que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo agora prestem bem atenção dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o que é? o caminho do santuário tem um caminho no santuário? tem ou não? tem o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro o tabernáculo que é uma alegria para quê? para quando? a principal função do santuário lá no deserto era ser uma alegria para nós hoje é nós hoje entendermos o que é que nós temos de fazer para estar prontos para o que se aproxima lá nessa altura quando alguém pecava ele tinha que trazer um cordeiro para fazer o quê? para ser quem é que tinha que sacrificar? era o pecador mas quem é que perdoa os pecados? Jesus o perdão não é 100% de Deus então porquê que o pecador tinha que ir lá e matar o cordeiro? se o perdão se o perdão é de Deus porque é que ele tinha que matar o cordeiro? porque ele tinha que autorizar Deus a lhe dar o perdão percebem? aquilo que a minha parte é eu dar autorização a Deus para ele fazer a sua parte o perdão é 100% de Deus? é matar o cordeiro perdoa algum pecado? matar o cordeiro perdoa algum pecado? não mas era o pecador dizer eu quero o milagre do perdão na minha vida e eu acredito que se eu fizer aquilo que tu me mandaste fazer eu serei perdoado perdão é pela fé ok já temos bases suficientes então para nós olharmos para o santuário e perceber que isto é um caminho eu vou resumir algumas coisas outras eu vou aprofundar um bocadinho mais porque nós não temos tempo como eu vos disse são isto seria um seminário de oito mensagens para vermos exatamente como é que isto funciona mas basicamente alguém quando sai do mundo e entra em primeiro lugar onde? no pátio está bem? no pátio nós temos dois objetos que é o altar dos holocaustos e temos também a pia com água e quando alguém oferecia um sacrifício ali junto ao altar do sacrifício depois o sacerdote e ele tinha bom e ele fazia várias coisas mas o que nos interessa aqui era que ele no fim lavava as suas mãos na pia está bem? e se isto é uma alegoria para o tempo presente o que é que isto significa em cada de nós? simultaneamente nós vimos que quem é que está representado no santuário quem é o santuário? Jesus então o santuário representa a Jesus e representa um caminho espiritual para mim até aqui estamos ok? dúvidas? compreendemos? ok então vamos lá então se nós olhamos para o altar do sacrifício facilmente nós compreendemos este símbolo o que é que João Batista disse quando viu Cristo se aproximar e ele disse eis u João Batista percebeu logo o que é que quer dizer este símbolo o que é que quer dizer o altar do sacrifício representa a Cristo como sendo o Cordeiro de Deus mas Cristo também disse aquilo que crê em mim nunca terá sede e ele é a água da vida certo? então a água na pia também representa a Cristo? representa tudo no santuário representa a Cristo no entanto o que é que representa no meu caminho espiritual para a santidade? o altar do sacrifício representa eu acreditar que Cristo morreu na cruz para habilitar o perdão dos meus pecados ele foi o Cordeiro de Deus para que eu hoje possa ter direito a quê? à salvação certo? nós acreditamos nisso? então reparem eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que morra viverá e o que é que está representado na pia na água para nós espiritualmente o que é que nós usamos com água na nossa vida na nossa caminhada espiritual é o batismo então reparem o que é que está aqui no pátio aqui no pátio representa duas coisas primeiro a minha conversão eu saio do mundo a primeira coisa é eu acreditar que Cristo é o meu salvador e que quero ter uma vida com ele e depois eu manifesto isso como? pelo batismo aqui representa então a minha conversão mas doutrinariamente que é isso que nós queremos representa algo de extraordinário porque se nós repararmos o que é que simbolicamente está representado quer no altar de sacrifício quer no batismo está representado a purificação está representado o perdão aqui no pátio está representada a justificação pela fé vamos ver como é que isto funciona primeiro vamos definir o que é justificação pela fé para isso vamos a Lucas capítulo 18 versículo 9 a 14 todos conhecem este este episódio não conhecem? nós temos duas personagens um fariseu e um publicano estão os dois a fazer o que? a orar um com justiça própria certo? obrigado porque eu não sou como este que está aqui mas temos o outro que faz uma coisa muito simples o que é que ele faz e ele reconhece que é o que? pecador e pede o que é ao senhor? misericórdia senhor perdoa-me não há nada de bom em mim por favor senhor perdoa-me mas o mais fantástico é como Jesus conclui esta parábola porque ele diz assim reparem ele diz aquele homem por causa da sua humildade por causa do seu pedido de perdão o que é que ele foi? perdoado é isso que Jesus diz? não é o que é que ele diz? digo-vos que este deixeu justificado para casa e não aquilo temos aqui uma substituição então reparem o que é que Cristo está aqui a dizer? que aquele homem pediu o que? pediu perdão e o que é que ele recebeu? então o que é que é justificação? quando o pecador penitente arrependido perante Deus discerna a expiação de Cristo por ele e aceita esse sacrifício como única esperança nesta vida e na vindoura o que é? seus pecados são perdoados isto é justificação pela fé a justificação e o perdão são o que? a mesma coisa justificação pela fé é o perdão pela fé é eu acreditar pela fé que pelos méritos de Cristo quando eu me arrependo e confesso os meus pecados eles são sabiam que há uma resposta a uma oração que é sempre respondida imediatamente sempre sabem qual é? a oração de um pecador arrependido amém? eu tinha um pecado na minha vida quando eu era adolescente e durante 20 anos eu era atormentado por esse pecado uma vez eu estava a ler um livro que o Uriel falou aqui ontem o grande movimento adventista é um livro extraordinário recomendo a todos e nesse livro esse livro retrata muitas experiências muitas visões de Ellen White então diz que um dia Ellen White estava a pregar e entrou em visão durante a pregação aconteceu várias vezes e ela foi deixou o púlpito em visão levava a Bíblia na sua mão e parou em frente de uma pessoa e sem olhar para a Bíblia leu um versículo da Bíblia o que era era uma mensagem que Deus tinha para aquela pessoa depois ela dirigiu-se lá bem no fundo da sala estava lá um homem aquele homem lutava contra um pecado na sua vida há mais de 25 anos ele foi assistir àquela reunião mas ele achava-se indigno de entrar na casa do Senhor ele achava-se indigno sequer de se dirigir ao Senhor por causa do seu passado e ele estava lá sentado no fundinho da sala Alan White foi caminhou à medida que se aproximava dele ele pensou é agora que eu vou receber a recompensa do meu pecado Alan White parou em frente a ele e Alan White disse o seguinte em visão lembra-se daquele teu pecado há 25 anos atrás e o seu coração tremeu Deus já te perdoou há 25 anos atrás e foi um peso que saiu daquele homem porque ele entendeu só ali que o perdão de Deus é incondicional qualquer pecador arrependido é perdoado no momento em que pede perdão a Deus amém e nesse momento ele é justificado pela fé isto é justificação pela fé o perdão do pecado amém muito bem no entanto a justificação pela fé é só metade da justiça de Cristo a justiça de Cristo precisa de duas justiças diferentes então a justiça de Deus que é pela fé de Jesus Cristo a todos e sobre todos os que creem porque não há distinção porque todos pecados pecaram e destituídos estão da glória de Deus sendo justificados gratuitamente pela sua graça mediante a resenção que há em Cristo Jesus o qual pôs como propiciação pela fé do seu sangue para declarar a sua justiça para remissão dos pecados passados irmãos a justificação pela fé apenas resolve o nosso passado não resolve o meu presente reparem que tem três secções no santuário no pátio é resolvido os problemas do nosso passado no lugar santo ter resolvido o nosso presente e no lugar santíssimo o nosso futuro então para resumir só esta parte a justificação pela fé é 100% obra de Deus porque foi Cristo que morreu na cruz é pelos seus méritos que nós somos perdoados é esse perdão que nos dá a paz a certeza do perdão de Deus mas é preciso eu dar autorização a Deus como é que eu dou autorização a Deus é como é eu me arrepender confessar a Deus o meu pecado e aceitar esse perdão eu tenho parte a fazer na justificação tenho e eu tenho que dar permissão ao Senhor e é isso que nós estamos a fazer quando confessamos o pecado entendem agora porque temos de confessar a Deus o pecado Deus sabe o pecado ou não Deus sabe ou não sabe Ele sabe mas Ele precisa Rubem dá-me permissão eu quero te perdoar eu estou aqui ansioso para te perdoar mas tu tens de dizer que queres o meu perdão e sempre que eu me joelho perante o Senhor peço perdão ao Senhor eu estou a dizer Deus eu acredito no teu perdão e eu quero para a minha vida mas como eu dizia isto é só parte do problema a imputada é imputada a justiça pela qual somos justificados ou seja na justificação pela fé nós recebemos o que? a justiça imputada aquela que somos santificados ela não é imputada ela é nos comunicada a primeira é o nosso título para o céu a segunda é a nossa adaptação para ele então no pátio nós somos justificados recebemos a justiça imputada mas isso é só metade do caminho nós temos que entrar no lugar santo para ser o que? santificados e receber a justiça que nos é comunicada e essa vai nos adaptar para o céu porque sabem nós temos dois problemas nós temos o problema do pecado nosso passado e temos o problema de um caráter defeituoso nosso presente e Deus quer resolver estes dois problemas na sua vida Deus quer resolver estes dois problemas na minha vida e ele preparou tudo o que é necessário ele preparou a justiça imputada para resolver o nosso problema do pecado e ele preparou a justiça comunicada para resolver o nosso problema de caráter e isto é feito por dois processos justificação pela fé e santificação nós precisamos agora saber o que é a santificação e é no santuário que nós vamos aprender porque é exatamente igual eu tenho mais uma vez que dar permissão a Deus para transformar o meu caráter e se eu não fizer o que é necessário a transformação de caráter é impossível eu posso estar na igreja há 50 anos e continuar espiritualmente vivendo no pátio e nunca ser transformado pelo Senhor ninguém que tenha tido a luz da verdade entrará na cidade de Deus como transgressor dos pecados desculpem transgressor dos mandamentos sua lei constitui fundamento do seu governo do céu e na terra e eles intencionalmente espesenharam e desprezaram sua lei na terra não serão levados ao céu para realizar a mesma obra ali mas atenção não haverá modificação de caráter quando Cristo vier é hoje que eu tenho que me preparar reparem os 144 mil vão receber as vestes de justiça quando Cristo vier não eles já têm compreendem é hoje que eu me tenho que preparar vamos ver então como é que nós podemos receber estas vestes um texto que eu gosto muito é este aqui conhecem este texto? este texto fala sobre a transformação do caráter conhecem este texto? sim ou não? diz o texto que nós somos transformados glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito Santo durante anos eu me perguntei a mim próprio muito bem eu sei que sou transformado pela desculpem pela contemplação mas eu perguntava a Deus o que é que isto quer dizer? diz-me concretamente Senhor o que é que eu tenho de fazer para ser transformado a tua imagem certo? porque o Velho Testamento é muito claro diz santificai-vos diz ou não diz? então assim é o Senhor que santifica ou sou eu? é uma obra 100% do Senhor? é mas eu tenho que fazer alguma coisa para já perceberam não é? para permitir essa obra do Senhor então eu perguntava o que é que eu tenho que fazer? qual é a minha parte? como habilitar o poder transformador de Deus na minha vida? e estava tão simples estava à frente dos meus olhos bastava eu olhar para onde? para o santuário é lá que o Senhor especifica exatamente isto então vamos vamos acelerar um bocadinho que o tempo está a avançar a verdadeira santificação primeiro ponto é o que? é algo que eu tenho que fazer quantas vezes na minha vida? quantas? todos os dias primeiro ponto compreenderam até aqui? a santificação não dura toda a vida ela é para toda a vida vamos ver se percebem a diferença eu não preciso de 50 anos para ser santificado eu tenho que me santificar todos os dias compreenderam a diferença? todos os dias eu tenho que me santificar ao Senhor muito bem como? vamos acabar de ler o texto aqui eles estão batalhando contra as tentações diárias vencendo as próprias tendências pecaminosas e buscando santidade do coração e da vida tem que fazer alguma coisa todos os dias se queremos desenvolver um caráter que Deus possa aceitar onde é que é isto feito? no lugar santo chamado processo de santificação é lá que eu recebo um caráter semelhante a Deus precisamos de formar o que? hábitos corretos em nossa vida religiosa eu quero vos dizer que existem quatro coisas quatro que eu tenho de fazer todos os dias para Deus transformar o meu caráter estão prontos para saber quais são essas quatro coisas? sim? vamos lá então quatro hábitos diários da santificação da transformação pela contemplação se nós olhamos nós tivemos a olhar para o pátio agora está na altura nós olhamos para o lugar santo e ali estão representados estes quatro hábitos diários qual é a diferença entre o lugar entre o pátio e o lugar santo olhando qual é a diferença mais óbvia é que o lugar santo está ao ar livre conforme o pátio? sim ou não? hã? não lugar santo está o quê? completamente tapado então reparem então reparem bem reparem nesta Deus nada Deus não faz nada por acaso reparem bem no pátio eu ainda consigo ver o mundo lá fora? sim? no lugar santo eu consigo ver o mundo lá fora? não isto quer dizer que eu para entrar no lugar santo primeira coisa que eu tenho que fazer é deixar de contemplar o mundo lá fora mediante a contemplação da perfeição do caráter divino e reclamando a justiça de Cristo como sendo nossa pela fé devemos ser transformados como? à sua imagem então qual é o primeiro passo? o que é que eu tenho que deixar de fazer? não reunamos pois todos os quadros desagradáveis iniquidade corrupções decepções provas do poder de Satanás a fim de os suspender nas paredes da nossa memória isto é uma verdade muito solene irmãos é impossível Deus transformar o meu caráter se eu continuo a ver e ouvir coisas que Satanás inspira é impossível não dá nunca ninguém vai ser transformado por Deus ter o seu caráter semelhante ao de Cristo se eu continuo a completar o que é? as obras de Satanás então compreendem como é que nós podemos estar 50 anos na igreja e nunca passar do pátio porque nós estamos na igreja nós acreditamos na verdade nós sabemos os eventos finais mas nós continuamos no nosso dia a dia a ver a ouvir coisas que nós sabemos que é Satanás que inspira e isto impede a obra de Deus na minha vida o meu caráter nunca vai ser mudado isto significa que eu sou um adventista sétimo dia que vive onde? no pátio que tem acesso ao perdão de Deus mas não tem acesso à transformação pelo Espírito Santo o seu caráter nunca se vai adaptar para o céu irmãos isto é uma mensagem muito forte irmãos é uma mensagem muito importante irmãos porque o que nós vemos a seguir todos nós conhecemos mas os outros três hábitos diários só funcionam se pusermos em prática isto que acabámos de ver a Sofia acabou de me assustar a dizer que eu tenho dez minutos não é? visto que eu ainda vou a meio mas vamos até onde conseguirmos então era isto que Cristo queria dizer quando ele disse se o teu olho te fizer tropeçar arranca-o e lança-o-te melhor entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos se és lançado no inferno de fogo devemos o que? fechar os nossos olhos para não vermos nem aprendemos o que? o mal devemos fechar o que? os nossos ouvidos para que não ouçamos o que é mal e não obtenhamos conhecimento que desmancharia o que? a pureza de pecados e ação irmãos nós precisamos de um momento limpo para o Senhor trabalhar em nós Deus não pode entrar numa mente que está poluída pelo pecado Deus não pode entrar numa mente que está sempre a contemplar cenas de pecado e de depravação a primeira obra a primeira obra a fazer é santificai-vos retirar da nossa vida tudo que afasta o Espírito Santo de nós retirar da minha vida tudo aquilo que eu vejo tudo aquilo que eu ouço que eu sei que eu não devia ver e ouvir eu sei não preciso de ninguém me dizer eu sei isso é que impede a obra a transformação de Deus Jesus não abrirá a força a porta do nosso coração lembra-se que falámos Apocalipse 3.20 Jesus está aqui a bater aonde? é os meus hábitos é aquilo que eu vejo é aquilo que eu ouço que impede Jesus de entrar temos de abrir nós mesmos esta é a nossa parte temos parte a fazer temos temos de dar autorização ao Senhor temos de nós abrir a porta e mostrar que desejamos a sua presença é por estes quatro hábitos diários que eu digo ao Senhor eu quero o Espírito Santo na minha vida eu quero o derramamento do Espírito Santo eu quero a sua obra na minha vida se todos fizessem um trabalho completo de eliminar o que? o lixo deste mundo e de prepararem um lugar para Jesus reparem ele acreditam nisto irmãos ele entraria ele habitaria connosco e faria o seu grande trabalho amém? se Jesus ainda não transformou o teu caráter se ainda não iniciou esta obra em ti Jesus ainda não transformou o meu caráter eu acredito que ele já iniciou mas irmãos primeiro eu tenho que retirar o lixo da minha vida dez minutos não é? em 2017 eu comecei a fazer uma oração todos os dias eu comecei desculpa em 2007 eu comecei a orar ao senhor por favor pai dá-me vontade de estudar a bíblia sabem o que acontecia na minha vida? eu pegava na bíblia como é que se diz aqui no Brasil? em Portugal diz-se assim isto é uma seca era eu não conseguia eu lia um bocado e ou adormecia ou simplesmente não conseguia continuar não sei se alguém aqui já passou por esta experiência era uma tortura para mim abrir a bíblia e estudar a palavra de Deus eu sabia que devia fazê-lo mas eu não conseguia o facto de eu ser disléxico ainda complicava mais a situação então eu comecei a orar sabem quanto tempo é que eu orei? cinco anos eu orei nada acontecia no início de 2012 houve um desafio na minha igreja dez dias no aposento real durante esses dez dias o que é que nós tínhamos que fazer? nós tínhamos de estar às seis da manhã na igreja passar uma hora lá e depois voltar a casa e durante aquele dia tínhamos que fazer jejum espiritual alguém sabe o que é jejum espiritual? eu tinha que ter uma boa alimentação em primeiro lugar e depois eu não podia ver nada que não fosse apropriado não podia ouvir nada que não fosse apropriado televisão tinha que estar desligada internet só para trabalho e coisas importantes nada de redes sociais vão perceber o que era? dez dias e nós achámos aquilo interessante e eu e minha esposa muito bem vamos lá passado três dias estava a minha esposa a chorar na cozinha e eu desesperado isto é verdade irmãos eu era completamente viciado em cinema em séries e em futebol eu fazia uma agenda para a minha mulher saber quando é que eu não estava disponível porque ia dar os meus três clubes preferidos na televisão eu tinha todos os canais desportivos e ouvia dois a três filmes por dia e então nesse terceiro dia como habitualmente depois de jantar eu sentei-me na sala apaguei no meu no comando da televisão e ia fazer o que? e depois lembrei-me não, não posso ligar estou a fazer este desafio pôs aí o comando e entre mim e a televisão tinha uma mesa de centro de sala e sabem o que é que estava sempre posado naquela mesa? a minha bíblia eu sentei-me naquele sofá e eu olhei em volta e eu assim o que é que eu vou fazer? não é cedo para ir para a cama não posso ligar à televisão não posso ir jogar computador não posso ir para as redes sociais o que é que eu vou fazer? estava óbvio, não era? eu olhei em volta olhei e então olhei para a mesa e estava lá a minha bíblia Deus estava a fazer aqui um como é? era óbvio o que é que eu tinha que fazer naquele momento então eu peguei na bíblia e eu fui para a concordância e tinha lá naquela bíblia de estudo e tinha lá um tema e tinha todos os versículos daquele tema então disse então vou fazer este estudo fui ver versículo a versículo cada um dos temas irmãos eu tive 45 minutos e no fim eu fechei a bíblia e disse ah pá isto é final isto até é interessante naquele momento irmãos o Senhor deu-me a maior tareia da minha vida naquele momento Ele disse-me assim percebes agora porque é que não consegues estudar a Palavra de Deus? porque a tua mente está cheia do que Satanás a inspirou desde esse dia que eu deixei de ver televisão até hoje já lá vão 11 anos que eu tentei afastar da minha vida tudo aquilo que eu sei que Satanás inspirou eu não estou a dizer que não podemos ver televisão mas eu não posso ver televisão porque eu era o quê? eu era um viciado e quem é viciado não pode nem sequer experimentar um bocadinho às vezes não caio na tentação no meu telemóvel vê coisas que não devo sim mas isto é aquilo que Deus me pede Ruben afasta da tua vida tudo aquilo que impede a minha obra em ti mas este desafio não é só para mim irmãos é para cada um de nós bom com isto tudo lá se foi o meu tempo e nem vamos a meio mas eu vou tentar resumir o resto está bom? porque ainda nos faltam três e agora o apontador acho que deixou de funcionar ainda nos faltam três hábitos diários vamos lá então podes-me ajudar que isto não está a funcionar ok então nossa primeira obra dos que desejam reformar é o quê? purificar o quê? a imaginação se a mente é guiada em direcção viciosa tem de ser referiada cultivando só assuntos puros e levados quando tentados aceder a uma imaginação corrupta fazei o quê? fugir fugir para o trono da graça e orai pedindo forças do céu na força de Deus a imaginação pode ser disciplinada amém? de modo a só se demorar em coisas puras e em coisas celestiais que promessa maravilhosa irmãos eu tenho mais prazer hoje a estudar a palavra do Senhor do que tinha a ver os filmes e o futebol no passado Deus pode transformar completamente a nossa vida vamos continuar precisava aqui da ajuda podes avançar por favor que eu não estou a conseguir isto quer dizer que está na altura de eu terminar penso eu então o primeiro passo é deixar de ouvir tudo o que é inspirado por Satanás para purificar a nossa mente avança por favor diz-nos então o segundo aspecto é já andamos demais o outro anterior por favor ah não eu é que já andei então quando entramos no lugar santo temos três objetos e esses três objetos representam os outros três hábitos diários que temos de ter na nossa vida logo do lado direito o que é que nós temos a mesa com os pães asmos o que é que isto representa Cristo e ele é o pão da vida o que é que isto representa na minha vida espiritual respondeu-lhes Jesus está escrito nem céu de pau viverá o homem mas de que o outro hábito diário necessário para Deus transformar o meu caráter é eu diariamente me alimentar da sua palavra assim como eu morro fisicamente se não me alimentar fisicamente eu morro espiritualmente se eu não me alimentar o que é espiritualmente e se eu não tiver o hábito diário de passar tempo com o Senhor Ele não pode transformar o meu caráter podes avançar por favor acima de tudo tomai tempo para ler a Bíblia o livro dos livros o estudo diário das escrituras tem uma fluência o que é santificadora inubrecedora sobre o que é sobre o Espírito ligai o volume sagrado ao vosso coração e Ele vos mostrará como amigo e guia na perplexidade a Bíblia tem o mais sagrado direito a que a minha atenção não nos devemos satisfazer com conhecimento superficial antes devemos procurar aprender a verdadeira significação das palavras da verdade fazer o que beber a largos sorvos do Espírito das Sagradas Escrituras amém sabem porque é que há muitas pessoas que são especialistas nem Bíblia e não têm o seu caráter transformado eu conheço pessoas que sabem muito mais de Bíblia do que eu mas o seu caráter continuem igual sabem porquê? porque não cumpriram a primeira condição qual é a primeira condição? é deixar de ver e ouvir aquilo que Satanás inspirou eu posso estudar a Bíblia toda a minha vida mas se eu não cumprir a primeira condição a segunda não vai ter o seu poder de transformação na minha vida avança por favor todos os que estudam a palavra de Deus são representados com o momento da palavra se alimentando de Cristo deve a palavra de Deus ser o que? o que? santificação não dura toda a vida irmãos a santificação é algo que temos que fazer todos os dias todos os dias eu tenho que decidir o que é que eu vejo o que é que eu ouço todos os dias eu tenho que decidir passar tempo com o Senhor a negligência da palavra significa morte espiritual então avança por favor segundo passo o estudo diário e a profundidade da Bíblia agora vamos avançar rápido santificam-os na verdade a tua palavra é verdade é pela palavra de Deus nós somos santificados se pusemos em prática isto na nossa vida avança por favor isto já está descrito no Velho Testamento leiam em casa Deuteronómio capítulo 17 que diz exatamente o que nós estamos aqui a falar está bem? eu vou avançar avança por favor vamos avançar para pois é esta parte eu não posso avançar irmãos vou ter que ler está bem? vou ter que ler esta parte desculpem este texto este texto mudou a minha vida diz o seguinte quando pegamos na Bíblia devemos tomar um versículo e concentrar a mente na tarefa de averiguar o pensamento nele posto por Deus para nós convém demorar-se sobre esse pensamento até que nos apoderemos dele e saibamos o que diz o Senhor as experiências relatadas na palavra de Deus devem ser o que? as minhas experiências oração e promessa preceitos e advertências pertencem a quem? a mim avança por favor à medida que a fé assim recebe e assimila os princípios da verdade o que é que elas fazem? reparem se eu cumprir a primeira condição ao fazer a segunda o que é que acontece? reparem bem elas tornam-se parte do próprio ser tornam-se a força mortriz de quê? da minha vida mais a palavra de Deus recebida na alma o que é que ela faz? ela molda os meus pensamentos e ela entra no desenvolvimento do meu caráter amém? mas não fica por aqui antes por favor ao alimentar-se de sua palavra acharão que ela é espírito e vida reparem bem a palavra destrói a natureza carnal amém a natureza terrena e comunica nova vida em Cristo Jesus avança por favor espírito santo é ele que faz esse serviço quando eu estou a estudar a palavra de Deus tendo retirado na minha vida aquilo que me impede ser transformado pelo senhor espírito santo vem ter comigo pela sua transformadora influência pela sua graça a imagem de Deus se reproduz onde? no discípulo ele torna-se nova criatura o amor toma o lugar do ódio e o coração adquire semelhança divina amém irmãos é isto que Deus quer fazer na nossa vida sabem porquê que ele não faz isto na nossa vida irmãos porque nós impedimos esta obra de Deus e eu sou o único obstáculo entre mim e um caráter semelhante a Cristo sou o único obstáculo porque sou eu que tenho que permitir que isto aconteça na minha vida com certeza que a maior parte de vocês já participou aqui numa cerimónia de Santa Ceia certo? sim? sabem que nós mentimos a Deus quando participámos na cerimónia de Santa Ceia sabem como é que nós mentimos a Senhor? quando eu Ruben pego naquele pedacinho de pão coloco na minha boca mastigo e engulo e eu estou a prometer ao Senhor que me vou alimentar da Sua Palavra todos os dias é isso que simboliza o pão e se eu não o faço o que é que eu estou a fazer perante Deus? estou a mentir e este é o compromisso daquele que aceita a Cristo como seu Salvador é se alimentar do pão da vida e eu participo na Santa Ceia pego no pão como e estou a dizer ao Senhor Senhor eu quero me alimentar e o que é que eu faço durante a semana? o que é que eu fazia durante a semana? a Bíblia estava lá encostada e eu contemplava as obras de Satanás eu estava a mentir a Deus o tempo já terminou não temos tempo de ver o restante mas eu vou resumir para nós percebemos o outro hábito de ar está representado pelo candelabro o candelabro representa o que? Cristo como a luz do mundo nós como a luz do como a luz do mundo isto representa eu levar a mensagem aos outros o objetivo de Deus não é que nós participemos em atividades missionárias apenas ontem houve uma foi boa ou não? sim mas o objetivo de Deus é que nós sejamos missionários onde quer que a gente esteja no mesmo livro é nos explicado assim lembram-se do milagre da multiplicação dos pães? sim? reparem os discípulos somos nós os discípulos iam a Cristo estendiam as mãos recebiam o que? o pão o que é isto? é o meu estudo diário da palavra de Deus o que é que eles faziam com o pão? podiam receber mais e mais e mais e mais? podiam receber? não o que é que eles tinham que fazer? tinham que levar o pão Deus só não pode comunicar mais luz à medida que eu partilho a luz que tenho com os outros depois à frente nós temos outro objeto qual é este objeto? qual é? o incensário o incensário de acordo com o Apocalipse representa as orações dos? não representa as orações de quem está no pátio não representa as orações de quem está no mundo representa as orações dos? santos que estão onde? no lugar santo a oração diária é tão essencial para a vida do cristão como é o alimentar-se da palavra de Deus não há santificação não há mudança do caráter e eu queria terminar com essas palavras desculpem lá eu precisava que avançassem para o dia positivo se 50 e 6 começa se quisermos desenvolver um caráter exatamente vamos terminar com vou ler rapidamente estes diapositivos se quisermos desenvolver um caráter que Deus possa aceitar precisamos de quê? formar são estes hábitos que nós estamos a falar quantos são os hábitos? quantos são? quatro primeiro deixar de contemplar o mundo lá fora segundo uma vida de estudo da palavra de Deus terceiro partilhar com os outros quarto uma vida diária de é isto que faz eu permitir a Deus transformar a minha vida isto é abrir a porta do meu coração é assim isto é difícil irmãos o evangelho é tão simples não é tão simples reparem Deus está a tentar ensinar isto ao homem há milhares de anos e nós insistimos em não querer saber e é isto que os 144 mil vão fazer para estarem prontos para a segunda volta de Cristo isto é a vida devocional do remanescente é isto que Deus pede queres que eu te transforme o caráter eu quero eu quero te abençoar mas tu tens que me dar permissão é assim que eu dou permissão ao Senhor precisamos de formar hábitos corretos na nossa vida religiosa reparem a oração diária é tão essencial ao crescimento na graça e mesmo à própria vida espiritual como é o quê? como é o alimento temporal para o bem-estar físico avance então por favor temos aqui o resumo daquilo que estamos a falar dos quatro hábitos diários que eu tenho que implementar na minha vida para permitir a ação de transformação de Deus isto é a santificação se na justificação pela fé a minha parte é o arrependimento e a confissão na santificação a minha parte é deixar de contemplar o mundo e contemplar a Cristo avança por favor a religião deve tornar-se o grande negócio da vida tudo mais deve ficar soberanidade a elas todas as nossas faculdades morais físicas e espirituais devem empenhar-se na batalha cristã devemos olhar para Cristo em busca de força e graça e que ganharemos a vitória tão certamente como Jesus morreu por nós porque as promessas do Senhor não falham se Ele promete que te pode transformar Ele pode transformar e eu acredito no Deus todo poderoso eu acredito num Deus que me pode transformar não a 1% não a 10% não a 50% nem a 99% e eu acredito num Deus que me pode transformar a 100% e as profecias provam que isso é verdade porque eles dizem que eles estarão irrepreensíveis perante o Senhor não na sua força não no seu poder mas na justiça de Cristo Deus quer nos dar estas bênçãos irmãos não sejamos um obstáculo para as bênçãos do Senhor Amém que o Senhor nos abençoe o Senhor Deus o Senhor E aí